Sabe o que é urgente também? A gente acabar com o trabalho escravo, não é verdade? A gente mostrou aqueles trabalhos, aqueles trabalhadores em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul e tem trabalhador aqui no Rio de Janeiro. É uma situação inacreditável. São 19 paraguaios que foram encontrados, nossa, numa situação deplorável. Quer ver só? Vou mostrar aqui. Ó, o que é isso aqui, JP? Segura aí pra mim, segura essa imagem aqui pra mim. Essa é a cama, um quartinho espremido, espremido, espremido pra caramba. Tinha uma janela aqui. Aí o que os criminosos fizeram? Colocaram cimento justamente pra que os trabalhadores não conseguissem identificar se era de dia, se era de noite, se era de madrugada, 19 pessoas vivendo pior do que animal. Você não trata animal desse jeito. O que dirá, então, pessoas? Inclusive, um cara chegava, um criminoso chegava encapuzado, armado, jogava ali um pouquinho de comida, jogava no chão, inclusive, e eles eram obrigados a comer comida no chão. O que eles estavam fazendo lá? Era uma fábrica de cigarros clandestina, essa fábrica, na Baixada Fluminense. Eles estavam morando neste local aí, sem nenhuma condição de higiene. Quem foi lá conferir vai trazer todos os detalhes pra gente. Agora é o nosso Marco Sadoc. A reportagem, no ar. Aqui no alojamento improvisado dentro da fábrica, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o que a gente percebe é que não tem ventilação nenhuma. Inclusive, as janelas, elas são cimentadas lá do lado de fora, a gente vai conseguir ter essa percepção. Os objetos pessoais, os paraguaios, os 19, resgatados em condições análogas à escravidão, se apegavam à fé, pro tempo passar, a gente vê que as câmaras eram câmaras muito próximas, além também, claro, de um teto mais baixo. A porta cinematográfica, o Leonardo Teixeira, vai andando junto comigo, vai passar e vai mostrar do outro lado, aí sim, todo o trabalho da Polícia Federal sendo feito hoje. A céu aberto ali, temos um esgoto a céu aberto que ficava aqui também, em meio a condições precárias de higiene pessoal, que é uma marca já finalizada, uma parte finalizada, numa caixa dessa que vem vários maços desse aqui. Tem muito tabaco aqui dentro, um cheiro forte de tabaco também, que chega desse jeito, o tabaco puro é a primeira parte que chegava. Você vai ver aqui também, nessa caixa, que há muito, mas muito tabaco, uma quantidade imensa desse produto. Então, essa aqui é a origem dele. E aí começava o maquinário. A gente vê aqui dentro desse primeiro maquinário, tem tabaco aqui também. Daqui ele ia passando de forma industrial por todas as etapas para chegar exatamente até esse ponto, aí onde tem também embalagens, a gente vê a marca paraguaia, que é a GIFT. Então, também toda essa parte aqui que produzia, aqui onde eles embalavam. Vou mostrar com o Léo, por exemplo. Olha lá as caixas embaladas, isso foi parado, paralisado no meio da ação da Polícia Federal. Então, ali, eles estavam finalizados e aqui um, ainda não finalizado. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, dez caixas nessa parte aqui. Vamos seguir mostrando, tem muito material aqui dentro. A escala era de sete dias, eles não podiam sair, portanto, olha a câmera ali em cima. Vocês vão ver como eles eram monitorados, as caixas aqui que dão essa indicação. Eles falsificavam de tudo. Inclusive, a autorização do Ministério, da Fazenda, Subsecretaria de Estado de Tributação, lá do Paraguai. Vou chegar mais, porque essa é a segunda parte, então. A gente viu a primeira, além do alojamento. E, para cá, todo o cigarro está sendo retirado, porque isso aqui vai ser encaminhado para a Receita Federal. Então, paraguaios que estavam aqui trabalhando e não tinham nenhuma condição de trabalho, era tudo análogo à escravidão, fingiram que estavam em São Paulo. Olha quantos cigarros já aqui dentro. Está o tamanho dessa caixa e a gente vai ver agora esse funcionário da transportadora que veio com a Polícia Federal. Olha só, cada uma dessas partes trazendo, portanto, muito, mas muito cigarro. Isso aqui já estava finalizado, no caso, e iria, né? A gente estava falando de tráfico de humanos, a gente estava falando de tráfico de cigarros, a gente estava falando de uma organização criminosa. A próxima etapa desse inquérito, inclusive, vai tentar identificar quem era responsável por tudo isso aqui, que dá muito dinheiro, inclusive, para você ter uma estrutura desse tamanho aqui. Dá para mostrar também, por onde a gente olha aqui, tem cigarro, tem mais caixa aqui, ó. Tem caixas e caixas desse material, quando todos já finalizados, ou seja, era uma grande fábrica. Ó, uma, duas. Isso aqui é tudo de cigarro já pronto, gente. Tudo cigarro pronto. Aqui também, olha aqui, ó. Tudo isso aqui enfileirado, é tudo cigarro também. Que era produzido com um trabalho análogo à escravidão de pessoas que vieram vendadas do Paraguai. Vendadas. Vendadas e já cheias de dívidas, porque eles já vão cobrando pelo transporte, inclusive. Vendadas e já estão aqui.